Pode me dar imagens do Varão aí, comandante, até pra gente continuar levando aí o máximo de informações pra quem escolhe aqui a maior audiência da faixa horária. Bora, Varão? É isso aí, Pop. A gente não tem boas notícias, mas histórias bem contadas, como é o caso da Narilza, Pop, que nós iremos mostrar nessas câmeras de segurança. Conversando com a Adeletran, Pop, as informações é que ele, esse condutor, deve responder por lesão, fuga e manobra perigosa. Agora, Pop, vale ressaltar que ele deixou a Dona Narilza pra morrer nesta avenida, próximo das quatro e meia da manhã, e até hoje não apareceu. E agora, provavelmente, depois dessa repercussão, ele vai pedir o contato à Dona Narilza. A Dona Narilza, ela disse que tem uma pergunta pra fazer com ele. A principal é, por que ele fez isso e por que ele deixou ela lá pra morrer? Bebê, põe no ponto que o povo tá de olho em nós. Comandante... Dá play! Era terça-feira, por volta das quatro e meia da manhã, quando a Narilza estava indo trabalhar, e tudo isso aconteceu. A líder de produção hoje está acamada. E eu vim aqui de perto conhecer um pouco da história dela e saber o que aconteceu depois dessas imagens graves que chocam a todos. O momento que o motorista desse carro acaba dando ré e passando por cima de Ariza. Ela tá aqui comigo do lado e eu vou conversar com ela. Narilza, a senhora estava indo trabalhar naquele dia, quando tudo aconteceu? Sim. Acordei mais cedo, como de costume, e eu falei assim, eu sempre fui bem responsável com minhas coisas. Falei assim, ah, hoje como a gente tem uma visita, vou mais cedo, né? Pra não atrasar, ficar tudo adequado, ficar sem aquela correria. Então, acordei como de costume, três e quarenta da manhã, me arrumei e saí de casa, por volta de quatro e cinco, quatro e dez, porque é meio longe, né? E fui. Aí, chegando, peguei aqui a Miguel Stil, fui, chegando lá perto do posto, no sinaleiro, eu visualizei aquela farol do traseiro do carro vermelho. Falei assim, ó, você tá vermelho porque tá freando, né? Não tá vindo pra trás, nem sonhava, tá vindo pra trás ou não. Diminui a marcha, diminui a velocidade e fui. No que eu fui, só olhei, só deu tempo de eu ver assim, não é possível esse cara tá dando ré. Só deu tempo disso, mais nada, foi tudo muito rápido, muito rápido. Não dava tempo de falar assim, ó, esse cara vem pra cima de mim, vou jogar pra lá, né? Não, foi tudo muito rápido, eu, quando eu assustei, ele já tava em cima de mim. Eu joguei a moto pra direita, o resultado foi esse. Agora, tudo ali aconteceu e depois do acidente, ele deu, prestou socorro pra senhora, como foi? Em nenhum momento. Eu, eu, nem olhou pra trás. Do jeito que ele passou, foi embora. E já tem quanto tempo que a senhora tá nessa cama? Olha, tem, foi desde o dia, foi desde o dia 16, 15. Terça-feira, por volta da madrugada, já tem 15 dias, já vai fazer. Ou mais, pouquinho. Porque, cada dia, pra mim, é um novo começo, né? Você ficar aqui, pra quem é acostumado a trabalhar, dar o sustento de casa. Eu tenho um filho menor, de 5 anos, tenho outro maior. Tem minha família, tem minha mãe, que a gente sempre tá ajudando. Então, aquela correria, vou trabalhar, volto, faço isso, aquilo. E agora tá acamada, sem poder, nem ao mesmo, fazer necessidade sozinha. Eu acho muito humilhação. E o que eu quero agora é a justiça. Eu fiquei todo tempo tentando entender, por que que ele fez isso? Aí, umas pessoas falavam assim, de repente, ele tava bêbado. Primeira coisa que as pessoas falam. Tá. E se ele não estava bêbado? Vamos supor que a justiça entenda. Ele vai falar. Vamos supor que encontrem ele. Ele fala assim, não, mas eu não estava alcoolizado. Tá tudo bem. Então, se ele não estava alcoolizado, por que que a justiça não entende pior ainda? Se ele não estava alcoolizado. E se ele não estava alcoolizado, por que que, ao bater, ele não parou pra me dar uma assistência? Por que que ele não me ajudou ali naquele momento? Porque se não fosse a moça que desceu lá da casa dela com um barulho, a Júlia, se não fosse ela, hoje eu tava morta. Deus usou ela. Porque ela, por curiosidade, foi na rua olhar quem que vai descer em casa, quatro e meia da manhã, sair na rua pra ver um barulho. Ela que me encontrou, ela que fez as ligações, acionou o SAMU. Agora, do acidente, quais foram os prejuízos que a senhora teve? O acidente, eu machuquei bastante o meu pé direito, eu quebrei a tíbia, o joelho, ele quebrou em várias partes, né? O fêmur, eu perdi aqui uma parte do meu dedo, né? Dá pra ver. Eu quebrei duas costelas, tudo do lado esquerdo. Nenhum bicho que vê algo morto, ele para pra ver, cheira lá, se for da mesma espécie. Ele não, ele nem olhou pra trás. O que a senhora busca hoje? Eu busco justiça. Não só por mim. Eu busco justiça pela minha família. Pelo meu filho, que teve aniversário de seis anos, que era o sonho dele fazer, e eu não pude estar presente. Pela minha mãe, que ela já não é bem de saúde, teve que participar de tudo isso. Pelo meu pai, por todos aqueles que se acidentaram e não tiveram a mesma sorte que eu de estar vivo. Por que que as leis de trânsito não estão mudando? Por que tantas pessoas estão falando, falando, falando que morreu, que matou, que isso, que é que no trânsito? E nada está acontecendo. Você que conhece o motorista desse veículo aí, as imagens estão na tela. Esse veículo, essa montana, é, por favor, entre em contato. Entre em contato com a polícia, com a nossa produção, para que ele seja responsabilizado. As imagens é de Inácio Bolívia, apoio técnico Luiz Fernando, Caio Cordeiro, para o programa do POP. A fala dela, todo momento, mostrando muita sensatez, e ela está correta. Porque se o condutor do carro estivesse sob efeito de álcool, não mais vai estar e não tem como comprovar isso, né? Verdade. Porque após atropelar, o comandante vai voltar e vai encher a tela com o momento que o carro, o condutor do carro, dá a ré e atropela a dona... Ariuza. A Beletran ainda está à frente do doutor Christian? Doutor Christian, por favor. Primeiro, eu quero externar aqui um respeito que eu tenho pelo doutor Christian Cabral, delegado da Beletran, que tem um conhecimento dos bons. Muitas vezes, eu já cheguei a alguma conclusão de forma como quem não conhece a lei do trânsito como o doutor Christian. E após ouvir o entendimento e a fala do doutor Christian, eu confesso a você que eu passei a pensar de forma diferente. Então, como é bom a gente ouvir o profissional do nível do doutor Christian. E a minha fala não é para fazer média com ele, não. Porque eu não sou amigo dele, embora gostaria de sê-lo. Só estou fazendo a fala real. É um baita profissional na área de trânsito. Então, você agora há pouco compartilhou a informação de que já foi localizado quem é o condutor do carro e seria de um outro município. Exatamente, Campo Novo do Paracis. E as informações ainda, Popo, conclui que ele ainda não está no estado de Mato Grosso. Mesmo diante de toda essa situação, seguiu a vida, está em Rondônia. A gente está trabalhando para lá. A gente já está em outro estado. Está em outro estado. Está em Rondônia. A gente está trabalhando para lá. Quando ele voltar, ele vai se apresentar lá em Campo Novo do Paracis, que segundo ele, é o município onde ele mora, aqui em Mato Grosso. O doutor Christian é um craque e certamente ele vai saber dar uma tratativa do jeito que é para tratar. Porque quem não tem muito tempo para esperar é a senhora que foi atropelada. Inclusive, Popo, ela me confidenciando, ela cai, agora eu não sei o que vou fazer. Porque o único salário que eu vou ter é este mês, porque agora a minha perícia foi marcada para outubro. Ou seja, poxa vida, Popo, até outubro. Olha, é uma crueldade, né, rapaz? O INSS, ele é perito, enjudiado, trabalhador. Falou tudo, Popo. Porque, olha só, a mulher foi atropelada, Lili. Ela atropelada. Ela contribui todo mês, certo? Com o INSS. Mesmo que ela não quiser, ela contribui, né? Ah, esse mês eu não quero contribuir. O problema é seu, vai contribuir. Ela é atropelada. Aí, ela vai precisar do INSS, não é verdade? Sim. Precisa fazer uma perícia, precisa fazer um exame para comprovar que é... Aquilo que todo mundo já está vendo, né? Isso aí. Visualmente, a gente fala, poxa, essa mulher não vai conseguir trabalhar. Nunca, gente. Mas precisa que o médico, um perito profissional do INSS, fale assim, Dona, está aqui atestado, ó. O INSS não vai dar. O INSS vai devolver para a senhora... Aquilo que já pagou. Exatamente. Eles marcaram para fazer o exame de perícia nela em outubro. Nossa. Vai viver do quê? Nós estamos em junho. Julho, agosto, setembro, outubro. Vai fazer em outubro? Até lá, ela vai viver de ar. Como, gente? Nós também. A gente tem que mandar ar para o pulmão. Mas, no caso ali, quando vier a conta de luz, ela vai ter ar. A conta de água, ar, remédio, ar. Aí, quando chegar outubro, não é que vai ter a perícia e vai dizer, Dona, está aqui, inclusive, o retroativo. Não, 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 não. Ela vai ter que torcer para o médico olhar e falar assim, ah, esses parafusos aí, a senhora bem que pode se trabalhar, pô. É ou não é? Exatamente, pô. É, que isso. E se fosse no início do outubro, estava bom, mas é no final de outubro aí, lá pelo dia 25. Então, é aquele negócio que estava ruim, mas ficou pior ainda, né? Veja a necessidade de quem atropelou, é claro, com custo, pô. A perícia do INSS só vai atender, averiguar se ela é merecedora ou não. Olha que absurdo. De receber o benefício no final de outubro. Aquele que atropelou já está em outro estado. Veja a necessidade dele arcar com a despesa de médico, de remédio. Com a despesa, inclusive, se ela estivesse trabalhando, ela iria pagar a conta de água, de luz, supermercado. Quem que vai pagar a cara pálida? Quem atropelou é quem deve arcar com todas essas despesas, que seria o correto. Olha, esse assunto, nós não encerramos aqui não, tá? Essa matéria, ela chega ao final. O Caio vai continuar e vai oportunizar o doutor Cristian Cabral de estar atualizando esse assunto assim que tiver contato com o condutor do carro. E o doutor Cristian, óbvio, ele aceitando o nosso convite para pontuar para a audiência. E fazer um desafio, Pop. O condutor do carro, certeza, que vai estar assistindo essa matéria, porque a TV Cidade Verde é transmitida em Campo Novo do Paracis. Temos uma afiliada lá, um prazo para ele entrar em contato com essa mulher, se posicionar, porque senão nós já temos o nome e foto. Nós colocamos para ele e para a cidade dele acompanhar quem é o condutor. Por isso é que eu estou pontuando. Esta matéria termina aqui. Não a nossa atenção com essa senhora, que tomara Deus que se recupere rápido.